Oi pessoal, pessoal, essa aqui é uma fonte ATX de computador. Eu fiz aqui uma nova adaptação nela, eu coloquei ela aqui para funcionar 12 volts, 3 volts e 5 volts. Eu fiz aqui essas adaptações aqui, coloquei aqui o carregadorzinho aqui para carregar o celular, e é 5 volts, coloquei aqui essas duas chavinhas aqui, essa daqui, aqui de liga o cooler e liga o cooler. É uma elizinha, uma elice que fica aqui dentro, para refrigerar a fonte, para não queimar os componentes que tem dentro, não esquentar muito, pois é, vamos mostrar para vocês aí como foi feita essa fonte de bancada, feita com fonte ATX, beleza? Então, vou ensinar para vocês aí e bora para o vídeo, beleza? Vamos lá! Valeu! Pessoal, com o auxílio de 1 multímetro, que é esse carinha aqui, vocês podem usar ele aqui, bota aqui na escala de 20, na escala de 20, aqui ó, na escala de 20, isso aqui ó, beleza? Aí vocês vão aqui, ó, vão nos fios aqui, e vão procurar aqui a tensão que vocês querem, entendeu? Coloca a ponta dessa aqui, e o fio aqui já descascado aqui, e no outro fio aqui, descascado, aí vocês vão aqui, ó, vão testando aqui, ó, até vocês acharem a voltagem que vocês querem, aqui, beleza? Vocês vão colocando aqui, ó, aí vocês vão achando aqui 5 volts, 3 volts, 12 volts, até 24 volts aqui, pessoal, ó, você pode encontrar aqui, beleza? Ou até mais também, e é isso aí, é só usar um multímetro, um multímetro, isso aqui, esse carinha aqui, que ela ajuda bastante, viu? Valeu, bora para o vídeo novamente aí, é nóis! Pessoal, já estou aqui já com a fonte aberta, reparam que nela aqui tem esse monte de fio aqui, ó, tá vendo aí? Olha o tanto de fio que tem aqui, ó, para ligar a fonte, pessoal, é o seguinte, vocês tem que pegar esses dois fios aqui, ó, um fio, repara que ela tem vários fios pretos, tem fios vermelhos, e fios amarelos, tem um roxo, nela aqui só tem um roxo, ó, um fio roxo, o único fio roxo que ela tem só esse, para a fonte ligar, vocês tem que pegar esses dois fios aqui, ó, o primeiro que só tem ele, ó, todas as fontes só tem esse fio verde aqui, ó, só tem esse, preto tem bastante, e sempre esse preto aqui é negativo, sempre é o negativo, entendeu? Aqui, ó, vocês vão pegar o quê? Vocês vão pegar, vão japear, pegar esses dois fios aqui, um preto e um verde, que é para ligar, nós ligar a fonte, entendeu? Aqui, ó, vocês vão cortar ele aqui, ó, corta aqui, e corta aqui, ó, vocês vão pegar, emendar um no outro aqui, ó, entendeu? Aí como eu já tinha já um interruptorzinho aqui, eu coloquei ele aqui, ó, um interruptor, ó, tá vendo? Aqui, ó, é nesse aqui, ó, ele que liga a minha fonte, faço aqui, ó, e liga, ó, aí eu peguei esses dois fios aqui, que é o preto e o verde, e liguei aqui, eu ligo e desligo aqui, ó, para me ligar, para fazer 5 volts, eu peguei um fio vermelho e um fio preto, veja bem aqui, tá vendo, gente? Aí, ó, para fazer 5 volts, um vermelho e um preto, para fazer 3 volts, eu usei um fio aqui, ó, eu usei um fio preto, eu usei um fio preto, para fazer 3 volts, eu usei um fio preto e um laranja, um fio laranja, ó, 3 volts, esses dois aqui, ó, 3 volts, ó, é, para 12 volts, aqui, ó, eu usei um fio preto, um fio preto, e um fio amarelo, que vai se transformar em 12 volts, fio preto e amarelo, 12 volts, eu liguei aqui, eu fiz, isso aqui, pessoal, isso aqui foi de um, de um som velho, som velho, que eu tinha aqui em casa, eu retirei essa peça aqui, esses conectores, um fiozinho aí, tá vendo, aí é, aí toda vez que eu quero ligar alguma coisinha aqui, eu pego esse outro plugzinho aqui, que é esse, eu venho aqui, eu encaixo ele aqui, e venho com os outros fios, eu enrolo aqui, e ligar as outras pontas dos outros fios aqui, eu vou fazendo isso aqui, ligando aqui, ligando aqui, pontinho, aí, para ligar aqui, eu conecto aqui, para carregar o celular aqui, o que eu fiz, eu peguei aqui, eu peguei um fio vermelho, negócio aqui, eu peguei um fio vermelho, um fio vermelho, e outro fio preto, preto, tá vendo, aí é, outro fio preto, para, para dar os 5 volts, isso aqui, igual a esse aqui, eu liguei também, que foi, um preto e um vermelho, aí é, tá vendo, aqui é, eu liguei aqui, preto e vermelho, pronto, para ligar, para ligar essa luzinha aqui, essa aqui, eu já liguei já ela, foi, 3 volts também aqui, 3 volts, que é para quando, para quando a fonte estiver, energizada, a gente ficar sabendo, que ela vai ficar acesa, entendeu, para ligar aqui, para vocês, para vocês ver aqui, vou colocar aqui, o cabo de força ali, essa luzinha aqui, ela vai acender, entendeu, vou ligar aqui a fonte, opa, o pessoal, desculpa aí, foi aqui, tarde ligada, a minha tomada aqui, aí está vendo, a tomada minha tarde ligada, aí está vendo, vou ligar a tomada aqui, pronto, aí vou desligar a fonte aqui, ó, repara que a luz já apagou, tá vendo, aí ó, acender de novo, ó, aí, beleza, esse aqui é do cooler, o cooler, eu tive que tirar ele aqui, um pouquinho, porque, vai ficar separado aqui, também, vai ficar melhor, para mostrar para vocês aqui, beleza, aí, eu retirei aqui, o cooler, mas daqui a pouco, eu vou ligar ele aqui de novo, aí pessoal, é isso aí, isso aqui é a fonte, de bancada, feita com, fonte ATX, de computador, beleza, pois é, é, quem gostou aí, deixa o like, se inscreve no meu canal, Alex 180 AX, e é isso aí pessoal, isso aí é mais uma invenção minha, beleza, vou fechar ela aqui, normalmente, e, guardar aqui, para outros projetos aqui, beleza, então valeu, forte abraço a todos, que Deus acompanhe vocês sempre, beleza, e mais uma pessoal, esse fio aqui, eu não quis cortar não, entendeu, porque, eu posso precisar, o tempo, eu vou precisar, eu tenho que usar esse fio aqui novamente, por isso que eu não cortei não, só enrolei isso aqui, aí vou, guardar eles aqui dentro, e lembrando também pessoal, que isso aqui, vocês estão mexendo com rede elétrica, se vocês não entender muito, procuram uma pessoa, que saibam, que mexe já, muito tempo, com eletrônica, com energias, assim, força, pois é, então valeu, esse foi o vídeo, e a nós somos juntos, valeu, valeu, até a próxima invenção, valeu, a próxima invenção, 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 a próxima invenção,